Seu Jacinto Olímpio, o senhor tá bom? Tudo bem com o senhor? O senhor nasceu em 1922, tem 98 anos. O senhor lembra da seca de 1932? Eu fui pra rodagem buscar mantimento lá. Meu pai foi mais Zé Olímpio, meu irmão, mais rei. E levou, pai foi, no final, Zé Brasilino, Joaquim Brasilino, Zé Olímpio, meu irmão. Joaquim Brasilino levou dois rumentos e meu irmão levou dois rumentos também, Zé Olímpio. E foi trabalhar lá na rodagem. Pai trabalhando na rodagem, mas a turma e Zé Olímpio, mais Joaquim Brasilino, carregando água de onde tivesse pra goar a estrada e nos outros batendo de maio. Onde era essa rodagem? Do sargueiro pra floresta. Foi o Major Veremundo que arrumou. Já tinha gente morrendo de fome, viu? Aí o Major Veremundo foi no Recife e arrumou com o governo lá pra tirar uma rodagem do sargueiro pra floresta pra dar ganho àquele pessoal naquele trecho que já tinha gente morrendo de fome. E o governo deu, entendeu? Aí os ricos encostaram no barracão. Quem tava trabalhando, empregado, trabalhando na rodagem, ia lá no barracão, se fornecia o tanto que quisesse. Agora, quando vinha o pagamento no final do mês, o dinheiro ficava todo lá. E o senhor foi buscar esse mantimento lá em salgueiro? Aí o pai mandou o recado. Ele já tinha dinheiro ganho lá. Ele e meu irmão já tinham dinheiro ganho. Aí o pai mandou, mas de minha mãe mandar eu ir buscar mantimento porque os que estavam em casa passando fome. e aí nós tínhamos um jumento, eu tinha um jumento, aí a mãe arrumou com o tio Otônio, meu tio, irmão de pai, Otônio. Mas eu era pequeno, eu não podia ir só. Aí fui, mas o tio Otônio, e chegamos lá na rodagem, aí o pai fez uma carguinha de legumes, feijão, arroz, mi, rapadura, botamos no jumentinho e trajamos lá pra cá. A carguinha no jumento, e o tio Otônio é cavalo no jumento, e o outro. Quando nós chegamos no mamoeiro, aí tinha a família dos bentos. Você conheceu a família do jumento? Conheci, é da minha família ainda. Tinha a família, né? Luzia Bento, a irmã de meu bisavô, Domingo Mingó. É. Aí uma das moças, tinha uma moça velha numa casa, e um rapaz velho, aí uma das moças tomou a frente do jumento. Aí o tio Otônio desceu do jumento, botou o saco no chão, desatou, deu um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, acho que até rapadura. Sei que deu um bocadinho, esse movimento, a moça, e botemos a riva e viemos embora. Quando foi depois, nós soubemos que uma morreu, não sei, agora não sei como foi, se foi de fome, ou como foi. Sei que, acho que uma das moças morreu. Já cresceu, né? É. Isto era em 32? Em 32. Em 32. É, mas faz muito tempo. O senhor viu muita miséria naquela época? É. Viu muita coisa ruim? O senhor viu gente morrer em 32? Não, não vi gente morrer não, mas fome passaram muito. Muitos eram catando fava aqui, nessas quebradas aqui, nessa bacha aqui, essa aqui, tinha muita fava, e a pessoa catava fava e fazia o pão para comer, e a mucunã. Eu mesmo comi, pão de fava e de mucunã, e eu comi. Que tipo é essa fava? Essa fava, é aquela fava braba? É, a fava braba. A fava lavava em nove águas. A bicha era braba. Ela era amargosa? É? Amargosa? Ele tem um problema de audição. Era amargosa? É, era a bicha, marcota com uma. Era amargoso, né? Amargosa, era. Certo. Era amargosa e venenosa. E venenosa, né? Se não lavasse, ela matava. É, muito bem. Além dele ter um problema de audição, eu tenho que falar longe dele, por motivo de segurança, né? Eu comi, pai, tinha umas vapinhas, e foi vendendo, e vendendo. Quando foi, quando foi para rodar, só ficou uma vaca, só. Porque ele combinou umas mães para não vender. Não vendeu, não. Nós tirávamos leite dessa, dava mandacaru, e tirávamos leitinho, comia com fava de, de mucunã, de, de, de fava. Sim, nós topemos um, 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 um negócio, na, na, lá nos artos, naquele tempo era uma mata bruta. Nos artos do Jatobá? Sim. dali de casa, da casa de nós, para chegar nas lagoinhas, não via chover, tudo era mata bruta. E aí, nós arrancavamos, uma rama, que, chama, Ica, a Ica, era uma, cabecinha assim, redondinha assim, e, não amargava de jeito nenhum, era uma massinha boa da negra, assim, desgostosa, pequena, sargada e nem doce. E nós, relava, e tirava o leite da vaca e comia com a Ica. Hum, então eu vou guardar isso na memória, que dá para escapar esse tipo de, de coisa, né? de comida. Quando minha mãe, frevia o leite, quando botava a massa da Ica, ela, ela enchava, picar, rendera muito. É. E nós comia. Tá vendo, gente, é tão bom conversar com o ancião, com a pessoa que sabe da forma. Ah, não tinha nada não, naquele tempo, não tinha nada não. Quem tinha alguma coisa, era seguro, não dava ninguém, nem vendia. E quem não tinha, pronto, não tinha nada, não passava sem comer. É, nós estamos em março de 2020. É. O que é que o senhor diz sobre hoje? Hein? E hoje, como é que o senhor acha que está as coisas? Hoje? Sim. Hoje está tudo rico. Hoje é tudo rico. Não tem mais gente pobre, não. Agora é tudo rico. Não, olha, você vê, agora é tudo rico e ninguém trabalha. Naquele tempo, o negro trabalhava até o domingo. Né? Muitos trabalhavam até o domingo, se tivesse serviço. Que hora o senhor se levantava? Não perdi um dia de serviço, não. Que hora o senhor se levantava para ir trabalhar? Ah, o banheiro do dia. O banheiro do dia, acaba já caía fora, ia caçar serviço para ganhar, seja o quanto fosse. Que hora era o almoço? É. O senhor almoçava que hora? Hein? A hora do almoço do senhor? É, o horário mês, dez horas, onze horas. Quem tinha, quem não tinha, não tinha hora marcada, não. É, né? E a janta? É, quem não tinha, não tinha janta. É, né? O senhor brincava com algum brinquedo quando era criança? Ah, brincava. Qual era a brincadeira que o senhor gostava? bardoque, nós fazia, eu fazia bardoque, largava no, nas roças, mas o moleque, meu, meu, o meu suprimo, que ali, eu, eu nasci dali, naquele limpo ali, pertinho da rua, pra lá da rua um pouquinho. Perto da rua do Gatomba, município de Belmonte. Aí tinha, ali era o arrebê, tinha a casa de tia Julô, tudo no, no acerto do limpo, né? Casa de tia Julô, irmã do pai, a do final de João Mané, na João Mané era, a mulher dele, e o irmão de minha mãe. O final de Nezinho, e a casa de pai, tudo pertinho das outras, nós fomos criados ali, um magotão de moleque, tudo junto. Nesse tempo tem o Jatobá ainda não. O Jatobá não era, já era rua? Não, que não, a rua foi feita, deixa eu ver, ou seja, a rua foi feita, depois que eu me casei. Quem é que morava no Jatobá? De 42 pra cá, de 46 pra cá. Quem é que morava no Jatobá, tanto assim, do pessoal antigo? Quem fez as primeiras casas em Jatobá? A primeira casa, deixa eu ver. Joaquim Minô? Não. Joaquim Minô, até mesmo. Ah, tinha os antigos, tinha o meu avô, e... Antônio Carapina. Antônio Carapina, é o irmão do meu pai. Quem fez a primeira... As primeiras... Sei que... Bom, de minha família, do meu conhecimento, a primeira casa foi feita a do meu avô, Zé Carapina. E aí, tinha... Mas já tinha João Vardivino, Naninha Vardivino, e... Deixa eu ver... Conceição, no Jordão. Aí, depois, Zé Belo, foi seu vaqueiro do final do Lolo, ou... de... Como é? Esse homem dali, do Viagem do Meio, Fulô de Sá. Fulô de Sá. É. Aí, como foi? Zé Belo, veio morar na casa de Vitorino, Vitorino era daqui, desse povo do Tamburi, morando aí no Jatobá, pertinho da fazenda de Dufinado Benedito, meu filho. E aí, Zé Belo foi ser vaqueiro do Dufinado Lolo, e... E veio morar na casa de Vitorino. Vitorino morreu, ficou a viúva, mas a viúva saiu, voltou pro Tamburi, e a casa ficou desocupada, e Zé Belo comprou, ou não sei, sei que ele veio pra casa de Vitorino. doitando com o gado da Véi Fulô. Corre seu primeiro habitado do Jatobá, pode mandar ser verinho. Muito bem, muito bem. Seu Jacinto, depois vamos encerrar aqui, muito obrigado por o senhor estar conversando com a gente. E ali de Mamoeiro, o senhor conheceu muita gente de Mamoeiro? De Mamoeiro? Sim. Olha, no Mamoeiro eu conheci um bocado de gente, mas esqueci tudo. O velho Lóia. Qual era o outro? Do São Gregório, Lóia. Cis Sarafim. Cis Sarafim, o prefeito, que foi prefeito, Medejão. Como era o nome? Cis Sarafim. Cis. Ele foi prefeito. Ele era do São Gregório, ali, né? Sim. Agora, meu avô, o outro avô meu por parte de pai, chamava-se Antônio Domingo, Antônio de Domingo Mingó. É lá, o Mingó. É, eu sou do Mingó também, por a parte de pai, de Rufino. É, de Mamoeiro. É. O meu bisavô chamava Domingo Mingó. É, Domingo Mingó. É, eu conheci, eu conheci. É, é porque eu esqueci, mas eu conhecia muita gente ali. Você sabe me informar se na época do cangaço tinha algum filho de verdejante, alguma pessoa de verdejante que era cangaceiro? De verdejante? Da nossa região, teve algum cangaceiro também? Não, se tinha algum, podia, não sei. Se tinha algum, podia até eu saber, mas esqueci. Eu vou fazer uma pergunta. O senhor ouviu falar num padre velho que tinha aí na região, um padre que desobedeceu a batina? Um padre velho? Um padre que desobedeceu a batina, que se envolveu com mulher e deixou de ser padre? O padre Antônio? Eu ouvi falar nisso, mas eu não conheci, não. Não conheceu não. Eu ouvi falar nisso, mas não conheci, não. O senhor ouviu falar? Eu sei que eu conheci muito, eu era menino e conheci muito. Zé Nascimento era soldado, irmão do João Nascimento. João Nascimento tinha um armazém, comprava feijão, agudão. em Verdejante? Sim, no Verdejante. Certo. Zé Nascimento e o irmão de João Nascimento, Zé Nascimento é soldado. Era soldado, né? Era muito bem. Nós vamos encerrar esta gravação, mas antes de encerrar eu queria perguntar outra coisa, o senhor. Zé Nascimento. O senhor ouviu falar... A filha dele casou com o meu primo, o Dojo de Mané Martins. Ah, certo. Muito bem. Mora aí no Riacho Verde. É, né? Eu acho que ela está viva que não me falaram que ela morreu. Pois é. Sobre o Riacho Verde e o Jatobal, o senhor ouviu falar no Riacho da Onça, o pessoal fala muito do Riacho da Onça. É, o Riacho da Onça é aqui pertinho da rua. Vou passar lá agora. O senhor ouviu falar que lá é mal assombrado? Hein? Lá é mal assombrado? O senhor já ouviu falar? É, o povo falava que era assombrado e um dia... Sabe o que é que eu fiz um dia? Sim. E eu já era casado, já. Eu adoeci, fui para o Sargueiro, fiquei lá no Sargueiro, na casa de João, João Titão, que é meu primo. Fiquei lá uma semana todinha tomando remédio e tudo. E aí um dia eu inventei, mas foi na sexta-feira, eu me dei uma vontade de vir para casa. João, eu vou para casa. Ô, não vai não, deixa para ir amanhã, que amanhã é dia de feira e vai no carro da feira. Não sei se já tinha carro, parece que já tinha carro, nesse... Não, daqui do Jatobá não tinha não, porque não tinha rodagem. E aí, eu vim para a rodoviária, não achei um carro para vir, para Verdejante. Tinha até no Verdejante, mas não achei nenhum. Aí, fiquei e eu só fui baixando, baixando, quando só estava já escurecendo, aí apareceu um que descia para baixo, para a serra. Aí, eu peguei, eu digo, eu vou pegar esse carro que vai para a serra, quando chegar lá em Biato, eu desço e vou para Verdejante, eu drumo no Verdejante, de pé. Aí, quando cheguei em Biato, ele parou o carro e eu desci e vim de pé, de noite. Aí, cheguei no Verdejante, eu pensava que era pertinho de Biato para Verdejante, mas é longe para tirar de pé. Eu passava no carro e achava que era perto. Nove quilômetros. Aí, quando cheguei no Verdejante, não tinha uma casa que tivesse as luzes acesas, tudo apagado. Eu digo, pronto, onde é que eu vou chamar gente numa casa sem o saber, tudo no escuro e eu vou para casa. Passei do Verdejante, peguei o caminho, não tinha rodagem naquele tempo, não. Peguei o caminho para... Aí, eu só me lembrei do Viajo da Onça. Eita, menino, como é que eu passo no Viajo da Onça? Passei no Viajo da Onça, trevessei. Oxe, quando eu cheguei ali naquele limpo dos abelês, os galhos cantaram. Meia noite. Vim dormir em casa. Minha casa era para cá, do outro lado do viajo, do lado de cá do viajo, pertinho da casa, bem pertinho da casa de farinha do país. e eu vim dormir em casa. O senhor não viu nada no Viajo da Onça? Não vi nem Grilo cantar. Aí, eu fiquei dizendo, é, os cabos estão mentindo, não tem nada na aqui, não. um vinha de noite, passou de noite lá no Viajo da Onça, encontrou dois cabos com uma rede e passou por dois cabos com um defunto numa rede. É de que faz medo, homem. Eu já vim falar muita história sobre o Viajo da Onça, viu? É por isso que eu perguntei ao senhor. Dinheiro é busco, não passava de noite no Viajo da Onça, não, com medo. Outro contou a mim que disse que passou no Viajo da Onça de noite e um caba largou pedra nele, jogando pedra nele. Mas que essa é a erguia, eu disse, mentira. Outro viu vaqueira boiano, você já viu falar sobre isso? Diz que vaqueira boiano, correndo atrás de gado aí dentro da mata. Eita. Eu qualquer dia eu vou passar lá de noite para me ver. essa noite lá, meia-noite e não vi nem grilo cantar de joitinho. Passei com medo, mas não vi nada. É, né? Tá vendo? Eu ainda passei com medo. Eita. Ah, pois é. Seu Jacinto Olímpio, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Não vou nem cumprimentar, o senhor sabe como estão as coisas. Fique com Deus e um grande abraço. Outro dia eu passo aqui para nós palestrar mais. Obrigado. Eita. Eu sou Antônio Rufino do canal Sertão Amoeiro. Eu sou o repórter Matuto. Um abraço. Tchau, tchau. É isso aí, gente. É o nosso sertão, o nosso nordeste. Aqui é a Baixa do Jatobar, município de Belmonte. Já estou pertinho do Jatobar. Pois é. Cenário lindo, maravilhoso. do Jatobar do Jatobar, do Jatobar para o Verdejante. É isso aí, gente. Olha que o Jatobar morava lá. Bom dia, mas vou continuar a palestra mais sem gravar. Tchau, gente. Tchau. Pode curtir e compartilhar a história do sertão. Vá lá, o Jatobar Carapina.